Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! E hoje são liberados os últimos três desafios do Fortnite Pesadelos, o evento de Halloween dessa temporada. E agora você vai saber como resgatar a última recompensa gratuita do evento Fortnite Pesadelos, essa mochila aqui do macaco. Você vai precisar eliminar sombras como um jogador. Ou seja, enquanto você estiver vivo, você precisa eliminar sombras, aquelas pessoas que se transformam num fantasma depois de terem sido eliminadas por uma vez. Basta você eliminar algumas sombras e você completa esse desafio. Você vai precisar visitar diferentes cabanas de bruxa. E as cabanas de bruxa são quatro e ficam nesses locais aqui do mapa. Você vai encontrar uma na frente do Parque Agradável, no Domínio do Destino. Você vai encontrar outra um pouco mais em frente a Fontes Salgadas. Outra cabana, a terceira, você encontra do lado do Lago da Preguiça. E por fim, a última cabana, você encontra entre as Chaminés Chamoscantes e as Docas Desleixadas. Nesses quatro locais aqui, é onde você encontra as cabanas de bruxa. E por fim, no último desafio, você precisa consumir loots lendários enquanto você é uma sombra. Ou seja, depois que você for eliminado, nos modos Solos, Duplas ou Esquadrões, você se transforma numa sombra. Quando você estiver nesse estado aqui, basta você se aproximar de qualquer item lendário que você veja pelo chão. Não importa se é arma, peixe ou item. Basta você consumir esses itens e você completa esse desafio. Garantindo assim, sua mochila gratuita desse Fortnite Mers 2020, dos desafios Pesadelo. Lembrando que a gente já teve aí mais duas partes de desafios, parte 1 e parte 2. Se você precisa de ajuda com algum deles, confere os links que estão aqui em cima da tela, tá bom? Outro detalhe, hoje é o último dia que você tem pra resgatar o seu envelopamento da Ira do Espectro gratuitamente. Basta você utilizar esse código aqui, no link que tá aqui embaixo na descrição. Você só tem até as 11 horas da manhã dessa terça-feira aqui no Brasil, pelo horário de Brasília. Depois dessa hora, esse código não vai mais poder ser utilizado. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!